O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, anunciou nesta sexta-feira em pronunciamento que vai deixar o governo. A motivação da decisão, segundo o agora ex-ministro, foi a série de tentativas de interferência do presidente Jair Bolsonaro na atuação do ministério. Ainda de acordo com Moro, a gota d'água para a decisão foi a exoneração de Maurício Valeixo, diretor-geral da Polícia Federal, sem que fosse apresentada uma causa relacionada a um erro grave. A medida foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira e Moro afirmou que não teve conhecimento, apesar da assinatura do ministro constar do documento. Ele declarou que Bolsonaro queria alguém que pudesse fornecer relatórios de inteligência sobre as investigações e disse que essa atuação não seria o papel da Polícia Federal. Sérgio Moro ainda completou que entendeu a demissão de Valeixo como uma sinalização de que Bolsonaro não o queria no cargo. O ex-juiz federal ganhou notoriedade durante a condução da Lava Jato, mega-operação que levou à prisão diversos nomes da elite política empresarial brasileira e que, de acordo com Moro, não sofreu interferência em governos anteriores.